Vem no batuque, deixa serenar, que eu te aqueço no calor do meu amor, vai! Deixa serenar, chegou Pilares, chegou Pilares, que eu te aqueço no calor do meu amor! Um sorriso bailando no ar, todo um toque de princesa, uma ceba gelada no bar. Todo encanto da leveza, conta história tio Juca, tô aqui pra te escutar, olha ali, olha lá! Meu respeito a velha guarda, laia, meu primeiro caminhar, vai meu respeito! Meu respeito a velha guarda, laia, meu primeiro caminhar, brilha minha azul e branco, Num cintilar total, a ginga desse teu balanço, brilha no meu carnaval! É Pilares, no grito da geral, deixa serenar, que eu te aqueço no calor do meu amor! Deixa serenar, deixa serenar, que eu te aqueço no calor do meu amor! Com um sorriso bailando no ar, todo um toque de princesa, uma ceba gelada no bar. Minha bateria ama esse sangue, todo encanto da leveza, conta história, conta história tio Juca, tô aqui pra te escutar, olha ali, olha lá! Meu primeiro caminhar, meu primeiro caminhar, vai meu respeito! Meu respeito a velha guarda, dá vontade até de chorar, meu primeiro caminhar, e como brilha? Brilha minha azul e branco, num cintilar total, a ginga desse teu balanço, brilha no meu carnaval! É Pilares, no grito da geral, deixa serenar, que coisa linda! Que eu te aqueço no calor do meu amor, deixa serenar, deixa serenar, deixa serenar, que eu te aqueço no calor do meu coração! Que eu te aqueço no calor do meu amor, deixa serenar, que eu te aqueço no calor do meu amor!